Música Pretin cheiroso tatuado, prefere os lombrados Lancei o bigode branco ignorante exagerado Marra de bandido pega a fita da parada Cabal é a receita pra arrastar safado E com vocês, e para vocês Beijem, Lucas PR A sua inveja é o resultado do meu ibope E aí, bota fé Música Que verdade time Corpo tatuado Bigodinho branquinho É o mais malato Fiz que na sobrancelha Pra ficar alombrado Que é isso que ela gosta de um pedaço Eu troubei na festinha, um contatinho antigo, que me viu com a sua amiguinha, nunca mais falou comigo, tu tá muito estressadinha, calma calma quequê Eu tô sendo bem sincero, eu tô sendo bem sincero, e que fala na verdade, eu nem lembro de você, mas meu piro tá com a sua amiguinha, ele bate E aí, bota fé ou não? 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 DJ Lucas PR, tenta copiar, um dia você chega lá E aí, bota fé ou não? Indecisa, não decide se ela vai ou se ela fica Se dá um jeito ou se sai fora da minha vida Que situação eu me envolvi Te encontrei ao mesmo tempo, eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi Beijem, Lucas PR, visualiza que o moleque é mídia É os guris E ela vem, 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 ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada do pai E ela vem, 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 ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada do pai Beijem, Lucas PR O rei das novinhas Ou não é? Se prepara, eu vou te botar Se prepara, toda pra santar É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer, passei por lá Se prepara, se prepara Quem sou eu? Sou o bravo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara, eu vou te botar Se prepara, eu vou te botar Se prepara, toda pra santar O Pedrinho cresceu e não tem quem me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pede pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Livinho vai botar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra santar Vai começar a putar Não tem quem me segurar É só uma entrada que o Livinho vai botar